E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Hoje, começando com um jeito diferente, eu fiz uma entrada ali, mas eu não consegui colocar a tela para gravar tempo, eu acho que pegou aqui pelo menos a finalização da entrada, mas não tem problema quanto a isso, o importante é você entender, a partir do momento da entrada, como é que eu analisei o gráfico para fazer essa entrada. Então você que está chegando agora, vai se inscrever no canal, vai ativando o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende como entender o movimento do gráfico, de forma lógica, ao passo onde, quando você desenvolve os seus estudos, quando você desenvolve a sua forma de operar, e você coloca na prática aquilo que você aprende como técnica, você vê as coisas acontecendo, funcionando, com calma, com nitidez gráfica, onde você pode fazer as suas entradas. Aqui foi simples, né, a minha entrada, eu vejo o gráfico trabalhando aqui, ó, em suporte, nessa região, o gráfico trabalhando em resistência, aqui o gráfico tem um ponto de equilíbrio, e aí ele tem uma possibilidade de correção nesse ponto de equilíbrio simples, né, Eu acho que quanto a isso aqui, não tem problemática nenhuma em relação a fazer uma entrada dessa, eu acho que você, mesmo você que está começando agora, que é um trader iniciante, você tem a capacidade técnica de enxergar isso, entender como é que o preço se movimenta, como é que o gráfico faz essas movimentações. Ó, preço fazendo uma movimentação bem exagerada aqui, né, com essa vela de alta, lembrando que hoje é segunda-feira, né, pessoal, segunda-feira o mercado ainda está amanhecendo, está começando, inclusive, você que chega aqui, você pode baixar inteiramente grátis este book, que eu deixo para você que quer aprender mais sobre padrões de vela, e é simples você baixar este book, é de forma gratuita para os seus estudos pessoais, para você agregar valor e conhecimento, é simples, ó, basta você vir aqui no canal do YouTube, que você está, o meu canal do YouTube, você tem aqui o link, onde, nesses links, você tem meu WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida, Instagram, você tem meu Telegram, e você tem aqui também o link de acesso ao treinamento. Os links também estão abaixo de cada videoaula, caso você tenha esse interesse de estudar, se aprofundar, de entender como é que funciona o gráfico e como poder estudar o gráfico, tá bom? Quando você entrar no Telegram, você vai acessar aqui essa mensagem fixada que fica postada aqui, vai abrir dois links, nos links você clica sobre ele e faz o download do e-book, tá bom? Aqui dentro você vai ver resultados de alunos que eu posto aqui, você vai ver aulas, por exemplo, como a Joyce aqui, ó, Boa noite, tudo bem, professor Cadu? Passando mais uma vez para te agradecer o seu ensinamento, este mês de setembro não operei muito, por alguns motivos, mas estou para dizer que mais um mês saiu positivo. Olha que interessante, ó, o mérito é de quem? Da Joyce, né? Por se desenvolver de forma pessoal, por entender as técnicas, por ter disciplina na aplicação e saber e entender como é que funciona o gráfico, entender os indicadores econômicos que movimentam os gráficos, esse mercado intercambial, onde ela tem a capacidade técnica e pessoal de se desenvolver e conseguir aplicar as técnicas da análise gráfica, ó. Ainda ela falou, assim, que acabou de fazer um saque no mês, que não foi muito, mas o coração está cheio de gratidão, que ela sabe que está no caminho certo. E aí ela fez uma, tinha acabado de fazer uma operação e postou aqui para mim. É isso aí, Joyce, um ótimo mês, né? Um ótimo mês de outubro para você. Aqui é o Jefferson, mesma coisa o Jefferson, é melhor ganhar pouco que perder muito, buscando assertividade primeiro antes, que sei que futuramente darei entradas com valores maiores. Olha, ele fez aqui, pelo que eu entendi, 12 entradas, né? 9 positivas e 2 losses. Um foi empate, altamente lucrativo o Jefferson, mesmo com valores baixos. Mas é assim mesmo que começa, né, pessoal? Tem que ter a gestão de capital. A gestão de capital, o conhecimento técnico, elas andam juntas. Então, a pessoa que tem disciplina, se desenvolve, tem esse conhecimento peculiar de como analisar o gráfico para entender como que funciona, ele consegue se desenvolver e ter seus resultados, tá? Aqui é o Tiago, ó, 20 dólares para o bolso. Esse daqui já é o pessoal que operou o fim de semana, né? Mandando resultados, o Rodrigo, ó. Professor, como é bom entrar no gráfico e saber o que ele está fazendo, ó. Esse é o motivo das pessoas virem para o treinamento, aprender a analisar o gráfico. E olhar o resultado. Mês 9, fechei positivo. E dia 10, já iniciando positivo, ó. Uma entrada maravilhosa, né? Deixa eu ver o Rodrigo. Uma entrada maravilhosa, perfeita. Aqui o Jair também, ó, batendo meta. Djalma, ó. Olha o Djalma aqui. Bom dia, professor Análise Gráfica Vida. Deus abençoe você e sua família. Nada melhor do que cumprir no domingo a gente fazer dinheiro, conforto de nossas casas. É só curtir o Domingão agora com a família. É isso aí, Djalma. Então, aqui estão resultados de alunos, né? Mandaram o fim de semana, que é o Leandro. E assim por diante, mais as aulas que eu subo no YouTube. Então, se você quiser baixar este book para você estudar, está aí, né? O link na descrição, o link está aí abaixo na descrição ou nos links aqui do canal para você estudar a respeito dos candles, tá bom? Então, ó, entradinha aqui, primeira entrada, o SDJPY, ele está chegando em uma região muito interessante, só que ele está com muita volatilidade, né? Ele está apresentando muita volatilidade, ó. O preço está indo buscar regiões, está vendo como ele está chacoalhando, muita volatilidade. Então, para as pessoas que não têm um conhecimento técnico muito apurado em relação ao gráfico, está trabalhando dessa forma, qual é o meu conselho? O meu conselho é que você fique de fora quando o gráfico está dessa forma, sabe? Mostrando movimentações muito rápidas, não deixando claramente o que ele está fazendo na região. Então, isso é bom sempre, você que está iniciando, você que ainda não tem um conhecimento técnico apurado, você que ainda está se desenvolvendo, né? Todo iniciante, ele tem que ter o quê? A consciência de que ele é o iniciante, que ele está aprendendo a analisar o gráfico, que ele está aprendendo a entender como é que o gráfico funciona, para entender toda a causa do movimento, para entender qual é a lógica de um preço chegar nessa região, fazer uma correção dessa até aqui, ó. Depois retornar, deixar um pavio gigante. Então, essas questões técnicas, todo iniciante, ele tem que ter consciência disso. Ele não pode chegar no gráfico e sair apertando o gráfico como se não houvesse amanhã. Ele tem que ter a consciência plena que ele é um iniciante, tá? Aqui, agora, ó, agora aqui eu já posso pensar numa venda. Por quê? Olha que interessante. Eu estou vendo o gráfico chegar na região, eu estou vendo uma boa região, o gráfico está chacoalhando muito, né? O chacoalhar do gráfico nada mais é que volatilidade, tá? Volatilidade. Mês iniciando com volatilidade. Pelo menos o JPY, né? Que é o mercado japonês ou asiático, que é o Yen, abriu ontem à noite, no domingo à noite. O dólar ainda não abriu, mas como ele é a moeda cotação, ele já está aqui para a gente trabalhar. Então, o que acontece? Ainda tem pouca liquidez, porque só está a moeda cotação aberta nesse momento. Então, eu tenho que ter calma e disciplina para fazer os meus trades. A partir do momento que eu entendo as regiões que o gráfico chega, a forma como ele chega, eu consigo interpretar o gráfico, tá lá, ó, fechou. Aparece aqui, ó, um padrão de vela lindo, 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 lindo. Dentro do quê? De um contexto gráfico. Então, eu precisei analisar o gráfico, olhar o gráfico funcionando, entender contexto, entender fechamento na região, entender como é que a tendência está trabalhando, aguardar um padrão de vela, agir com o fluxo do movimento na região, para eu fazer o meu trade. Nesse primeiro momento, ó, quando esse gráfico fechou com este candle, este candle fechando aqui, ele me deixa uma indecisão na região, porque por mais que eu vejo aqui uma região de resistência, ele é um candle que aparentemente me mostra força. Então, se ele é um candle que aparentemente me mostra força, e o gráfico está em um canal de alta, o que o gráfico está me mostrando? que ele está rompendo regiões de topo. Não é assim? É assim que o gráfico trabalha quando ele está em canal de alta, rompendo topos. Então, ele me mostra isso. Então, como é que eu posso fazer uma entrada contra uma região dessa, se ele me mostra aqui, que ele está rompendo topos. Então, é necessário eu aguardar um movimento técnico na região. No caso aqui, ó, houve um padrão de movimentação, sabendo justamente que há movimentação, há padrão, há região, há fluxo no mercado. E aí sim, então, eu consigo entender a movimentação lógica do preço ali na região. Aí você fala assim, Cadu, mas ali, como você falou, que está num canal de alta, você está trabalhando contra a tendência naquela região? Aí depende da perspectiva, né? Depende da perspectiva de cada um. Depende da sua perspectiva, no conhecimento técnico que você tem. Porque se você aplicar o seu conhecimento técnico, eu não sei como você aprendeu tecnicamente a analisar o gráfico, talvez você não tenha o conhecimento técnico apurado, ó. Dá uma olhada na entrada. Foi uma boa entrada? Foi uma boa região? Quando eu olho assim, aparentemente parece que eu estou totalmente contra a tendência. Só que quando eu amplio o gráfico, opa, eu vejo diferença nessa movimentação. Então, eu preciso de uma informação pelo menos de 30 minutos aqui do gráfico, ó. Pelo menos de 30 minutos do gráfico para entender o que está acontecendo. Então, eu não posso falar que essa entrada foi contra a tendência. Não posso falar. Pelo contrário, foi uma entrada perfeita a favor do movimento da tendência. Claro, né? Entendendo como é que o gráfico está funcionando. Então, pessoal, entenda isso. O gráfico é uma questão de interpretação. Ele é vivo. Muitas pessoas vão ter dificuldade para interpretar o gráfico. É normal. Você acha que um mecânico começa a trabalhar em uma oficina de motores, vamos assim dizer, e ele começa a trabalhar ali qualquer barulho do motor, qualquer dificuldade que apareça lá, ele já sabe resolver de prontidão? Não, ele está iniciando, né? Por mais que ele estude, por mais que ele procure se aprofundar, ele vai encontrar desafios ali no seu trabalho. E algumas pessoas têm dificuldades. Eu mesmo sou uma pessoa que eu gosto dessa questão mecânica, eu procuro entender, mas eu aprendo hoje, amanhã eu esqueço tudo de novo. Se eu precisar rever algum assunto de mecânica, eu tenho que ir lá ler novamente sobre o assunto. Por quê? Porque eu não consigo guardar aquele assunto. Para mim, tecnicamente, é um assunto que não sei, sabe? Eu não consigo guardar, não tenho vivência disso. Então, é uma dificuldade. Então, às vezes, a gente tem aquelas dificuldades educacionais setoriais, né? Depende de como a gente recebe o estudo ou estuda, depende da forma como a gente se aplica no estudo, a gente acaba tendo essas dificuldades, né? Mas vamos lá. O gráfico entrei aqui vendido, ó. Aqui também eu tinha entrado vendido, né? Lembrando aqui que eu estou pensando na tendência, como eu falei para você, por isso que a gente tem que operar seguindo a tendência, aprender a interpretar o gráfico para saber operar a favor da tendência aqui no gráfico, tá? Ó, USDJPY, USDJPY, lembrando, a primeira que eu não consegui gravar, né? Não consegui gravar, não é que eu não consegui gravar, eu peguei o finalzinho, eu acho. Foi justamente isso. Vamos ver um outro ativo? O USDJPY, já fizemos duas entradas, né? Ó, Euro, GBP, a Libra Esterlina também, moeda cotação, já em funcionamento. Ó, aqui eu posso ver um pouco da movimentação da Libra Esterlina em relação à moeda europeia, né? O Euro, a União Europeia de países, comercialmente falando. Então, aqui eu já começo a ter essa movimentação mais lógica do preço. Eu consigo entender aqui uma movimentação, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, aqui eu tenho uma região que o gráfico já tentou fazer um movimento de rompimento naquela região, um passado bem longínquo, tá? Muito longínquo, muito longe mesmo. É, você percebe aqui que o gráfico chega, ó, aí ele deixa pavio, chega e deixa pavio, chega e deixa pavio. Aqui ele já me deixou uma certa dificuldade aqui nessa região de entendimento, por quê? Vou falar pra você o porquê da dificuldade, ó, eu marquei ali, né, no fechamento do corpo. Aí ele tem essa outra região aqui, ó, ele tem essa outra região. Então, olha que interessante, ele tem essa região deste candle e ele tem essa região de corpo aqui, ó, que eu marquei lá no passado. Então, preste atenção, o gráfico não é feito de linhas, o gráfico é feito de região. A minha entrada aqui foi na possibilidade de uma absorção nessa região, né, lembra que eu falo pra vocês que todas as vezes o preço faz uma mitigação de movimento em 50% do gráfico? Eu sempre falo isso pra vocês. Então, essa região aqui, ó, deixa eu apagar a linha pra ficar mais claro pra vocês, essa região pra mim aqui é uma boa região pra que haja uma correção. Porque eu vejo uma mitigação aqui do movimento, ó, fechou? Tá lá. O que que é uma mitigação do movimento? É quando o gráfico, ó, ele tem uma região aqui de resistência, ele tem uma região de suporte e o preço, quando ele retorna na região, ele vem buscar pelo menos 50% do movimento. Isso significa que o preço fez uma mitigação, tá? Ele fez uma mitigação na região. É diferente se o preço, por exemplo, vamos supor se o preço não viesse fazer esse movimento aqui, ó. Vamos supor que se ele não viesse fazer esse movimento, ele tivesse feito só isso aqui, ó. Ele tivesse feito este movimento aqui. ó, teria vindo aqui e daqui ele teria feito esse movimento. E aí, ele já não sai, ele já para de ser uma mitigação. Aqui, é uma mitigação, porque o preço, ele veio até 50% do movimento. Agora aqui, ele já tá induzindo, induzindo você. Eu acho que escrevi errado, né? Porque é uma palavra em inglês, inducement. Eu acho que é assim que escreve. Eu escrevi errado aqui, tá, pessoal? Eu, inducement, deixa eu ver. Cement, deixa eu ver. Eu tô com óculos aqui pra luz azul, aí ele acaba me atrapalhando. Não tem esse E aqui, eu acho, tá? Uma, o inglês é uma coisa assim, às vezes eu me atrapalho também, viu, pessoal? Eu não sou poliglota, é, eu sei a pronúncia, eu sei como falo, mas às vezes na hora de escrever, eu acabo, eu acabo falhando também. Então, se tiver escrito errado aqui, me perdoe, tá? Eu vou até apagar pra não passar vergonha se tiver escrito errado em inglês aqui, que na verdade é uma palavra de indução em inglês. Então, se o gráfico tivesse vindo aqui, ó, nessa região, que se você traçar uma FIBO pra quem gosta, sei lá, seria até o 038 ali na retração da FIBO, seria isso? basicamente, não sei, só traçando a FIBO pra ver, mas pra você entender, isso aqui, o gráfico estaria fazendo um movimento de indução pra fazer você vender, tá? Você vender. Só que ao passo que você chegar aqui na região, que era pra continuidade de movimento, ele vai lá e faz correção e continua o movimento pra buscar a liquidez ali, ali em cima, ali na região. então isso é um movimento que acontece a todo momento, é um movimento clássico nos gráficos, é um movimento que a todo instante ele faz esse movimento, ou ele faz uma mitigação, ou ele te induz ao movimento. Essa mitigação, por exemplo, já é um movimento mais longo, por quê? Porque ele tá pelo menos aqui, ó, 50% do gráfico. Lembra que eu falei pra você da indução, ele tá bem próximo à região de desequilíbrio, né, porque essa região aqui, ó, como eu bem explico pra vocês, é a região de desequilíbrio. Desequilíbrio. Por que região de desequilíbrio? Porque o gráfico procura fazer líbrio. O gráfico procura ele fazer aqui reversões de tendência, ao passo que nós estamos aqui na região de equilíbrio. Numa região de equilíbrio, onde o gráfico, ele possui o quê? O interesse de manter o preço trabalhando no mesmo favor da tendência. Ou seja, se o gráfico sai região de desequilíbrio de resistência, há possibilidade de continuar queda no gráfico. Se o gráfico sai de região de fundo, de desequilíbrio, há a possibilidade de continuar movimento de alta. Então, o gráfico, ele tem essas nuances, tá? Ele tem essas movimentações. Então, todas as vezes que a gente vai olhar o gráfico, a gente tem que reparar nesses movimentos. A gente tem que reparar em um fundo que acontece na região, a gente tem que reparar em um topo, a gente tem que reparar como que o gráfico trabalha no meio da região. Por isso que eu falo para vocês que quando a gente começa a aprender o gráfico, e isso é um processo pessoal, a gente não aprende da noite para o dia, tá? A gente não consegue aprender coisas técnicas da noite para o dia. Eu fui esses dias, passei em frente a uma loja de... Eles consertam televisores, esses modelos de televisores novos hoje. Pessoal, eu dei uma olhada no balcão assim, comecei a conversar com o senhor lá, batendo um papo, né, que eu vi eles conversando, todos felizes. O que tinha de peça para tudo quanto é lado, televisão desmontada e latinha assim de parafuso, latinha não sei o que, peça nova embalada, televisão desmontada, tudo quanto é tipo. Eu olhei aquilo até arrepia. Ainda comecei a brincar, você sabe essas peças que foram tiradas, você sabe de qual modelo, como funciona, de qual forma? Aí ele ainda brincou, falou assim, saber a gente imagina que sabe, mas nem sempre, né, e deu risada, tava brincando, mas é claro que ele sabe, né, é uma, eletrônica, né, eu acho que é o nome correto, de anos, então ele sabe o que ele tá fazendo, só que quando eu, por exemplo, chego num lugar desse, eu não tenho essa capacidade técnica, mesmo que eu comece a trabalhar ali, a ajudar, a aprender como é que se faz, pessoal, não é da noite pro dia, como é que eu vou entender cada peça, cada tipo de televisor, cada marca, cada transistores, cada forma que é soldada ali, né, é uma coisa que requer tempo, capacitação técnica, pode ser que uma pessoa chegue ali, até comece a ajudar ele a consertar o televisor, e fica ali quatro, cinco, seis, sete anos, e não aprenda nada, ele só vai ser um auxiliar, na vida é assim, muitas pessoas vão tentar aprender alguma técnica, e vão ser auxiliar a vida inteira, porque eles não vão conseguir dominar aquele tipo de profissionalismo, então o gráfico, para você não ficar à margem de um auxílio, ou sempre depender de alguém, quando você vai estudar, quando você vai se aprimorar, para entender basicamente isso que eu falei, por exemplo, como é que eu sei que eu posso fazer uma compra nessa região, estando a favor de uma tendência, para entender que o gráfico vai realmente subir e buscar essa região, eu não acabei de falar para você que o gráfico estava ali numa mitigação, e não em um movimento de indução, e ele poderia ir buscar a região de liquidez aqui em cima, para depois fazer movimento, Cadu, como é que você sabe isso? É uma perspectiva através de uma análise gráfica, por isso que nós analisamos, por isso que você tem que perder o que? Tempo, perder tempo no sentido de ganhar tempo, perder tempo, que eu digo é, colocar o seu tempo à disposição de uma análise, por que apertar o botão pessoal? Todo mundo aperta, apertar botão aqui, todo mundo aperta, tendo conhecimento ou não, fazer má gestão de capital, todo mundo faz, independente se é matemático ou não, tem muita gente que não sabe fazer uma administração pessoal da sua vida, quem dirá em uma corretora então, tem gente que vive com o cartão de crédito, vamos supor, devendo um cheque especial, então se a pessoa na sua vida pessoal não consegue manter o mínimo de capacidade técnica pessoal para administrar sua vida, quem dirá manter um dinheiro em uma corretora e fazer uma gestão de capital? Então, existem questões pessoais que você transporta para o gráfico, por isso que eu falo, quando a gente aprende o gráfico, a gente tem que aprender o gráfico de forma processual, através de um processo, um passo a passo, setor por setor, entendendo cada movimento e cada região do gráfico, assim como hoje eu mostrei para você que você pode aprender como analisar o gráfico, como interpretar o gráfico, sempre operando a favor da tendência, como eu fiz essa entrada em EuroGBP, como eu fiz essa entrada aqui em USDJPY, como eu fiz também essa entrada aqui em USDJPY, que eu peguei só o finalzinho aqui, mas eu acho que foi de grande valia você conseguir entender o movimento, né? Você que tem interesse em aprender e se aprofundar em relação a isso, eu tenho um treinamento aqui que pode te ajudar a você entender os movimentos do gráfico, entender a causa do movimento, entender a lógica do preço, saber como operar um suporte resistente, saber como operar uma tendência, um treinamento onde vai mostrar um passo a passo para você desse processo pessoal educacional, onde você, por questões pessoais e aprimorando no seu dia a dia seus estudos, você por mérito e se desenvolvendo é capaz de alcançar os seus resultados. A minha intenção é a única e exclusiva te ajudar. Quem tem acesso ao treinamento, além de ter assuntos aprofundados e avançados, você tem um suporte diretamente comigo. Quando você tiver uma dúvida, se essa não é uma dúvida, eu vou estar à disposição como suporte para te ajudar a entender o gráfico, tá bom? E aí, caso você tenha interesse, óbvio, os links estão na descrição aqui do vídeo, do meu canal, assim como nas minhas redes sociais, tá? Pessoal, vou ficando por aqui, eu acho que vocês conseguiram entender um pouco a mais do gráfico, conseguiu compreender um pouco a mais do gráfico, com esse tempo que eu tive aqui com vocês, eu acho que vocês conseguiram compreender um pouco melhor sobre como interpretar o gráfico e sempre estar operando a favor da tendência para os seus resultados serem melhores, para você ter uma consistência ou buscar uma consistência. Sempre fazendo gestão das suas entradas, sempre fazendo gestão do seu capital, gestão das entradas é como eu sempre digo, muita análise, pouco botão, né? Apertar poucas vezes o botão, fazer a análise correta, fazer a aplicação apenas quando tiver consciência do que o gráfico está fazendo e assim o gráfico te mostrar, você só vai ter o quê? A ação de apertar o botão, né? Porque quem faz esse movimento aqui, ó, não sou eu, é o gráfico. Quem me mostrou essa capacitação aqui para eu fazer uma entrada de tendência seguindo esse movimento aqui? Fui eu que fiz o preço chegar aqui e entrar, seguindo o fluxo do mercado? Não. Foi o gráfico que mostrou tudo isso. A partir do momento que o gráfico mostra isso, eu só tenho o quê? Que fazer a minha ação de apertar o botão. Só que a dificuldade de 90% das pessoas é justamente entender o que está acontecendo no gráfico. Mas você é plenamente capaz de aprender e entender. basta você se aplicar, se dedicar e por mérito conquistar aquilo que já é seu. Tá bom, pessoal? Que você tenha um mês excelente, que você tenha o melhor mês da sua vida, esse mês de outubro. Estamos iniciando mais um mês, cinco e possível, todos os dias aqui, trazendo aqui essas super dicas para você aprender como analisar o gráfico e como operar o gráfico da forma correta. Tá bom? Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui. Fui. Fui.